Hum, agora é hora do almoço, olha que chique, aproveita e vê, olha que maravilha, olha que delícia a comida do almoço, gente, que chique, vai tirar o café agora, né, vai tirar o café, ó, e vai entrar o almoço, olha que legal, muito bom, viu, olha que espaço bonito, e a visão que vocês têm, né, é muito bonita, olha que coisa chique, gostei, viu, gente, olha, vou dar uma virada pra vocês verem, olha que bonita, olha que imagem linda, perfeita, Olha que fantástico, olha o teto, tudo de bambu, né, decorado, olha que bonito Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp, tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo Gente, eu tô aqui na sala da Amber, em Salvador, né? Esse banheiro, olha que chique, e ele vem até com kit, amenity kit, olha, vem com escova, pasta, sabonete, champuzinho, olha que chique, olha que coisa maravilhosa, né? É uma sala fantástica, olha que banheiro, que bonito, olha o chuveiro, que lindo, né? É uma sala muito bonita, olha o banheiro, que bonito, olha aqui, muito bonita É a primeira vez que eu vejo a Amber, é desse jeito aqui assim, adorei, olha que chique, né? Gente, brigadão, viu? Muito legal, gente, muito chique, adorei a sala Aqui é o quê? Espaço, ó, espaço home, olha que legal trabalhar, chique, né? É uma sala lindérrima, muito bonito E aqui, como ela disse, os clientes do Bradesco, é que tem os cartões, é, a Eterno, o Diners, o Nankin, o De Platino Cardio Centuro não paga pra tomar banho E os demais cartões longe, que piora de pés, paga 50 reais pra tomar banho Espaço Kids, olha que legal, ó, bonitinho, o espaço Kids, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o espaço Kids Aí tem essa parte pra descansar, ó, tá em manutenção Mas é uma sala bonita da Amber, viu? Olha, não imaginava isso não, da Amber não, porque a gente sempre tem uma visão da Amber Isso é uma salinha ruim, né? Ó, muito legal Aqui parece chopeira, mas não é, tá, pessoal? É água com gás, água sem gás Isso faz parte desses conceitos de sala viva bonita Bebidas alcoólicas, não alcoólicas, ó, então Coca-Cola, água, refrigerantes, né? Cervejas, e aí ele tá vindo pra manutenção, ó lá, tá chegando no carrinho, ó Tá manutenção e, ó, que legal Ó, salgadinhos Agora é 11 horas, tá chegando no café da manhã Então, ó, salsichinha, pão de queijo, omelete Muito bonita a sala, viu, gente, ó Pra quem não conhece, ó, a sala tá boa, ó Pão de queijo, ó, que delícia Hum, agora é hora do almoço, ó, que chique Aproveitar e ver, ó, que maravilha Olha que delícia a comida do almoço, gente, que chique E vai tirar o café, né, agora, né? Vai tirar o café Ó, e vai entrar o almoço, ó, que legal Muito bom, viu Olha que espaço bonito E a visão que vocês têm, né? É muito bonita, olha que coisa chique Gostei, viu, gente Olha, vou dar uma virada pra vocês verem Olha que bonito que a sala, olha que, olha que Que imagem linda, perfeita Olha que fantástico, olha o teto Tudo de bambu, né, decorado Olha que bonito Chique demais, né? Aqui precisa tomar um chopinho, né? Tomar um chopinho não Tomar um Um vinho, né? Que delícia, né? Caipirinha a partir das quatro, ó Muito legal, uma sala diferente Nunca tinha visto, viu? Primeira vez que eu vejo uma sala da âmbar Desse tipo que é assim, amidoins Ela é bem estilo Uma sala, aquela sala fora do Brasil Olha que legal essa decoração E esse espaço pra você sentar Ó, que bonito Muito legal, né? A cadeirinha com poltronas Ó, que bom? Olha que chique, né? Ó, que bonitinho Essa parte de Salvador Que é a decoração deles, né? Chique demais E a sala VIP Ela tá localizada Aqui na área do embarque Então eu embarquei Pra sair, né? Então eu tenho que sair pro desembarque Ela tá entre os portões Dezoito E treze e dezoito, né? Então você vai vir Eu caí aqui Que o avião deixou a gente aqui Eu vim andando Tá do lado dessa farmácia E eles estão em reforma Ó, sala da âmbar, tá? Legal, porque ela aceita O lounge aqui E o Priority Pass, né? E clientes Bradesco Dos cartões que eu expliquei pra vocês É... Ela é o Nanquim É o Dynes América Express Todos De Platinum Car Centurion E o Eterno Eles têm acesso Ilimitados Aqui na sala da âmbar Com convidados E não descontam Do lounge aqui Nem do Priority Pass Então você que tem O Ellen Manquim Por exemplo, tem dois acessos No Priority Pass Você não usa o Priority Pass Você usa o Ellen Manquim Que ele te dá acesso Ilimitado com convidados, né? Que legal Porque eu deixei Eu estou no desembarque E eles falaram que eu posso usar Com exceção de alguns cartões Que não podem no desembarque Bradesco, por exemplo No desembarque não pode Né? E aí você pode usar aqui Deixa eu mostrar pra vocês É... Algumas recomendações da âmbar, né? Ó, os cartões Que eles aceitam O custo, né? De cada criança De 12 anos Sei lá A permanência de quantidade De horas E tal Eles estão em manutenção Nesse horário Ó, o Priority Pass Lógico que aceita aqui A Salvador É que não tem Dragon Pass Então nesse andar Que eu estou E tem duas salas Né? Da âmbar Uma antes do embarque E essa daqui Dentro do embarque Mesmo que eu desembarquei Eu estou usando ela aqui Eles aceitaram usar Porque eu usei o Priority Pass Né? Então agora eu vou tomar um cafezinho Pra vocês verem lá Tá bom? Tchauzinho Você pode dormir Também, ó Você usa o Lounge Key O Priority Pass Aí, ó As que estão em vermelho Estão ocupadas Tá vendo? Só dormindo aí Tá vendo? E a em verde Tá liberada O legal da sala É que você tem É muito grande Então você tem um espaço Muito bom Eu não sei dizer a vocês Quando vocês foram Quando eu fui viajar Como que é a lotação aqui Ela é grande Mas ao mesmo tempo Ela parece não comportar Tanta gente aqui É assim Mas é uma sala muito boa Fé? Porque eu não vou almoçar Eu vou pro hotel Mas muito legal, né? Eles fazendo essa reposição A gente tem a visão De como fica sendo maravilhoso Eu peguei bem no flagra O café da manhã Agora eu peguei no almoço Né? Pra vocês verem Eu já vou filmar o almoço Pra que vocês tenham noção Vou tirar um cafezinho Porque faz parte do meu Do meu roteiro, né? Vocês sabem que eu venho aqui Se eu não tomar um cafezinho Eu não sei Que eu estou na Ó, o Expresso Vamos ver se eu sei tirar aqui Selecionar assim Olha lá Ok, ó Vamos ver aqui o cafezinho Máquina pega Então tá aí, né? O cafezinho Pra completar a coleção Né? E tomar esse cafezinho Na sala da âmbar E ir embora pro hotel, né? Porque eu tenho que levar Uma garrafinha de água Quem não tem Então vai ficar sem Garrafinha de água mesmo Gostado, pessoal? Muito legal a sala da âmbar, né? Então, como que você acessa aqui? Através do Lounge Key Do Priority Pass De qualquer cartão Que você tem Tá? Então, todos os cartões Que aceitam Lounge Key Priority Pass Que você tem aí Pode usar aqui E clientes Bradesco Elo Nanki Elo Diners American Express The Platinum Car Centurion E clientes A Eterno Tem acesso ilimitado À salas Bradesco Com direito Ao banho de graça Quem não é cliente de Bradesco Paga R$50 Pra um banho Você viu que kit amenity Que legal? Aquele kit chique Não é qualquer sala Que tem esse kit não, viu? Muito legal Gostei da sala da âmbar Ó Suco leve Show de bola mesmo Que vocês gostaram, né? Tenho certeza Vocês gostaram Pessoal, essa é a sala VIP âmbar Tá bom? Bem, gente Finalizei aqui a sala âmbar Tá um calor danado Vim de São Paulo lá Muito frio Doze graus E a que tá bonito É Essa sala VIP, né? Ela fica bem escondidinha aqui, ó É no embarque, tá? E agora eu vou desembarcar Tem uma farmácia aqui do lado E agora eu vou embora pro hotel Né? E tem uma antes É Do embarque também Só que essa daí eu vou fazer amanhã Hoje seja Hoje é terça-feira Eu vou fazer essa daí depois É Olha que legal Olha os preços dos bichinhos R$117 Mas é É um apoio, se eu não me engano Ao mar, né? Tem uma parceria E aí Projeto Itamar, olha lá Projeto Tamar Itamar não Tamar E é caro mesmo Mas é pra ajudar Olha que bonitinhos Muito chique, né? Lá em Imbuatuba também tem Olha que bonito Olha que chique, né? Bonitinhos as tartaruguinhas, né? Olha lá Projeto Tamar Vale a pena pra ajudar eles, né? Aí, pessoal Então, aqui em Salvador É um Projeto Tamar Bonito Olha lá Chique, né? Galera É um aeroporto bonito Gostei, viu? Salvador eu não conhecia, não Chiquérrimo Muito bonito Gostoso, ó Aconchegante Aumenta a saída agora Lá Saída Bagagem E tal É pra lá que eu vou Olha lá, ó Saída Bagagem Mandando ir por cá, ó Então eu vou embora Olha lá Agora eu vou me Vou embora Vou ao botão E continuar os trabalhos Beleza? Então agora é quase meio-dia Dei pra gravar Adorei bastante Adorei a Adorei a A Sala VIP Muito boa Ambar que eu já vi A melhor Sala VIP Ambar Do Brasil até agora Que eu já vi É essa de Salvador O chuvier Vocês viram que maravilha Que chique Chiquérrimo, né? Pena que é só bravesse Que pode, né? Só bravesse Que tem direito A grátis Ao chuveiro, né? Maravilha, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fique com Deus 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 Obrigado.